Mateus capítulo 2 Os visitantes do oriente 1 Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. 2 Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. 3 Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. 4 Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. 5 Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte, 6 Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. 7 Então Herodes chamou os visitantes do oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. 8 Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E, quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. 9 Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. 10 Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. 11 Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. 11 Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. 12 Num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. 13 Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse. Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fujá para o Egito. 14 Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. 14 Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. 15 Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. 15 Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. A matança das crianças. 16 Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar, em Belém e nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. 17 Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. 18 Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. 19 Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José. No Egito, 20 disse, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. 21 Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. 22 Mas, quando ficou sabendo que Arquilau, filho do rei Herodes, estava governando a Judeia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia 23 e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Gênesis capítulo 3 A desobediência do primeiro casal. Uma cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher. É verdade que Deus mandou que vocês não comecem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Duas a mulher respondeu. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, três menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Quatro mas a cobra afirmou. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Cinco Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo bem e o mal. Seis a mulher viu que a árvore era bonita, e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Sete. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Oito. Então naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Nove. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou. Onde é que você está? Dez. O homem respondeu. Eu ouvi a tua voz, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Onze. Aí Deus perguntou. E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Doze. O homem disse. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Treze. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Por que você fez isso? A mulher respondeu. A cobra me enganou, e eu comi. O castigo. Quatorze. Então o Senhor Deus disse à cobra. Por causa do que você fez você será castigada. Entre todos os animais só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Quinze. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Dezesseis. Para a mulher Deus disse. Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará a luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Dezessete. Para Adão Deus disse o seguinte. Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Dezoito. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Dezenove. Terá de trabalhar no pesado e soar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra, e vai virar terra outra vez. Vinte. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Vinte. O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Adão e Eva são expulsos do jardim. Vinte e dois. Então o Senhor Deus disse o seguinte. Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Vinte e três. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Endem e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Vinte e quatro. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Caim e Abel. Um Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse. Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Dois. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. Três. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Quatro Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, cinco mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Seis. Então o Senhor disse. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Sete. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Oito. E aí Caim disse a Abel, o seu irmão. Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Nove mais tarde o Senhor perguntou a Caim. Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Dez. Então Deus disse. Por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Onze. Por isso você será amaldiçoado, e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Doze. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Treze. Caim disse a Deus, oh Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Quatorze. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Quinze. Mas o Senhor respondeu. Isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor, pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Dezesseis. Então Caim, saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Norde, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Dezessete Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Dezoito Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metuzael, que foi pai de Lameque. Dezenove Lameque teve duas mulheres. Uma delas se chamava Ada, e a outra, Zilá. Vinte Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Vinte Um Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Vinte e dois Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubalcaim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubalcaim tinha uma irmã chamada Naama. Vinte e três Certo dia Lameque disse a suas mulheres. Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem, o que eu digo? Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Vinte e quatro Se são mortas sete pessoas. Para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas setenta e sete pessoas da família do assassino. Sete Enos, vinte e cinco Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Vinte e seis Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Gênesis capítulo 5 Os descendentes de Adão Uma esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Dois Deus os criou homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Três com a idade de cento e trinta anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Quatro depois disso Adão viveu mais oitocentos anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas cinco e morreu com novecentos e trinta anos de idade. Seis quando Sete completou os cento e cinco anos, nasceu o seu filho Enos. Sete depois disso Sete viveu mais oitocentos e sete anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas oito e morreu com novecentos e doze anos de idade. Nove quando Enos tinha noventa anos, nasceu o seu filho Cainá. Dez depois disso Enos viveu mais oitocentos e quinze anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas onze e morreu com novecentos e cinco anos de idade. Doze quando Cainá tinha setenta anos, o seu filho Maláleu nasceu. Treze depois disso Cainá viveu mais oitocentos e quarenta anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas catorze e morreu com novecentos e dez anos de idade. Quinze quando Maláleu tinha sessenta e cinco anos, nasceu o seu filho Jared. Dezesseis depois disso Maláleu viveu mais oitocentos e trinta anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas dezessete e morreu com oitocentos e noventa e cinco anos de idade. Dezoito Jared tinha cento e sessenta e dois anos quando o seu filho Inok nasceu. Dezenove depois disso Jared viveu mais oitocentos anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. Vinte morreu com novecentos e sessenta e dois anos de idade. Vinte e um quando Inok tinha sessenta e cinco anos, o seu filho Matusalém nasceu. Vinte e dois depois disso Inok viveu em comunhão com Deus durante trezentos anos e foi pai de outros filhos e filhas. Vinte e três Inok viveu trezentos e sessenta e cinco anos. Vinte e quatro ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Vinte e cinco quando Matusalém tinha cento e oitenta e sete anos, o seu filho Lameque nasceu. Vinte e seis depois disso Matusalém viveu mais setecentos e oitenta e dois anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas vinte e sete e morreu com novecentos e sessenta e nove anos de idade. Vinte e oito quando Lameque tinha cento e oitenta e dois anos, foi pai de um filho vinte e nove e disse O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Trinta depois disso Lameque viveu mais quinhentos e noventa e cinco anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas trinta e um e morreu com setecentos e setenta e sete anos de idade. Trinta e dois que completou quinhentos anos de idade. Noé foi pai de três filhos. Sem canha e Jafé. Música Música Música